Tudo bom? Vamos lá? Começando pela direita É só ir andando em zigue-zague, tá? Pra sair do vento Beleza, vamos aqui Aperta X aqui Isso aqui é facinho, então não precisa nem... Pois lá Não! Se enganem, tá? Esses bichos é muito chato Beleza, esse aqui, se eu não me engano, é o branco Eu acho que é o branco Tá, é... Eu vou colocar aqui, ó Ultranova, certo? Substituir a minha própria ultranova E ao mesmo tempo eu vou... Vim aqui Kelly Vou colocar aqui, Black Hole Certo? E deixar aqui Aí você vai perguntar pra mim Ué, mas por que que você tá fazendo isso? Não tem necessidade nenhuma Tem Tem, porque você pode morrer num hit com outra nova ou com a outra Como eu não lembro qual o bicho que é qual O que que eu vou fazer? Vou... Pegar Esse é o branco mesmo, ó Então eu vou carregar ele aqui Certo? Vou dar aqui Ultranova E vou bater com o resto da galera Até matar Tá? Usa elemento verde pra curar, tá? Cadê? Cadê? E não deixa três... Três branco Porque aí você pode tomar aí com gosto, tá? Ô, Mega White Miserável Ele roubou, tá? Ele usou... Magnific E aí o Magnific Capota nós aí com facilidade Sobre Helen Que é o... O cura dele, né? Hum... Ah, vou dar Freefall nele só pra quebrar o... Ele não dá Anti nada, né? Sim Então Então Meteor Shower! Vamos carregar elemento aqui, por causa disso. Prefile! Ah, e se não usar... Ultranova? Ah, não tem problema, mas pelo menos você não morreu. Dá verde pin nele, só para quebrar o branco. Ah, já morreu igual. Morre igual o bicho lá da... Do Forte Dragone, né? Ganhamos Ultranova, dropou dele. Beleza. Posso tirar aqui Ultranova. Vamos voltar agora o caminho. Essa parte não tem segredo nenhum. É só ir fazendo isso mesmo. Aqui, tá? Ele vai sempre esquerda, direita, esquerda, direita. E o boneco não quis ir. Não quis, eu estava segurando para cima e não quis ir. Ele aceitou o vento. Pronto. Pronto. Passamos. Vou só passar aqui para dar um save state. Ah, eu estou save e nada mais é que save state, né? Beleza. Desvia desse vape parigo. Aqui não tem muito segredo, tá? É só desviar dos bichos. E vamos lá para o outro lado. Ou vai? Beleza. Beleza. Não, não. Pode dar o insta-kill, tá? Esse ômega black aí. Esse ômega black aí. Beleza. Black Hole. Não estou afim de tomar. Vamos lá. Vai! Beleza. Aqui está correndo. Não pode... Apenas o braço! Só no acelerado! E o bicho demora pra bater! Apenas o braço! É o gravitor! O braço! O braço! Nossa... E eu estou usando o time inteiro? Não Bom saber, tá? Ela vai morrer, não dá nem sempre de usar nada Eita, não é que foi eu falar, olha Que zerado O Revival Aí, já morreu também Fácil demais São os bois mais fáceis do jogo, na minha opinião Mas logo em seguida já vem o capeta encarnado aí Mesmo que ele não usou Black Hole, você ganha dele Então, né? Pronto E sim, tá? Unicórnio, Mothership, tudo isso esses bichos usam, tá? Inclusive eu já peguei desse jeito Não sabia que dava pra pegar em outro lugar Bom saber que dá Seria legal se desse pra você usar ele com a Sprig! Vixe de Maria Sprig Vamos seguir em frente e dane-se Foi muito rápido isso aí, duas boss fights bem rápidas É, aqui é o último inimigo que é o de água, tá? Aqui em cima não tem nada, certo? Ó, pode ver, não tem nada E vamos enfrentar ele agora Agora é a água que é a mãe de tudo no universo do jogo, né? Esse aqui pode ser um problema, tá? Por quê? Ele vai ficar dando... Isso aí E aí ele vai ficar espumando coisa Nossa, vai ser uma alegria Dá pra tomar um Frog Prince maneiro aqui, viu? Eu nunca tinha reparado, mas os elementos parecem aquela barra do... Deu um Curial O que mais cura mesmo é o Holly Helen, né? Então A Holly Helen que é todo mundo, né? Nossa, olha o quanto que cura isso aí, velho Luzo de luz, provavelmente aqui, de morrer de novo Agora morreu não Agora morreu Não, pior que não Dá um Real All aqui Não era pra atacar Se eu tomar um Frog Prince tá muito foda Não mata ela não Não mata ela não, para Ah, eu matei ele antes de matar o Kirito Ah, eu matei ele antes de matar o Kirito Vemos Bluefield Vocês viram a ordem, né? Vocês viram a ordem aí, né? Aparece aí pra gente O jogo te fala em vários momentos O que é... Onde que fica a ordem? Então é amarelo, vermelho Azul, verde, preto E por último, branco Vambora Opa, deixa eu salvar Salvar Porque tem cutscene aqui no finalzinho Então vamos lá Gente, vou encerrar o episódio por aqui por causa da cutscene Enfrentamos três boys já Então é isso Falou, valeu Até mais Fui Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma